Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 E nesse vídeo vamos fazer uma análise completa de como foi o nosso 11º FUT Champions dentro do FIFA Ultimate Team Pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora e deseja receber as melhores dicas para aprender a jogar FIFA, mano Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais Pra quem já é membro aqui do canal há algum tempo e está acostumado com as nossas análises ficando cada vez mais frequente Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente, tá? E eu acho que vai ser mais produtivo tanto pra mim quanto pra vocês que desejam evoluir a sua gameplay Bom, ficamos aqui, ouro 2, mano, por um instante, por um instante, eu sonhei com um Elite, mas assim, cara, foi muito louco Foi uma coisa incrível Basicamente, começamos relativamente mal, depois ficamos muito bem, depois ficamos mal de novo E aí, o que que eu fiz? Segunda-feira, 11h36 da manhã, eu analisei alguns jogos, desde 9 horas eu estou analisando alguns jogos E cheguei à conclusão, tá? De alguns erros que a gente cometeu e é isso que eu quero compartilhar com você Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês o time que nós utilizamos e também as táticas que nós utilizamos Talvez você tenha alguma dica pra fazer a gente melhorar e isso é muito importante e eu conto aí com o apoio de todos vocês Beleza? Vou voltar aqui mais um pouquinho, vendo aqui Tá, então esse foi o time que nós utilizamos O goleiro, mano, defende menos do que o Poupe, então assim, é uma coisa absurda, é uma coisa inaceitável Mas é isso, tá? Talvez é uma possibilidade a gente vender esse Van Der Sack aqui Pra colocar o Poupe no lugar e fazer algumas coins, beleza? Prestei atenção e tipo, o goleiro realmente não fez diferença Varane e Gomes, bons jogadores Mendy e Walker, bons jogadores Walker acaba entregando a paçoca de vez em quando É um cara que daqui a algum tempo a gente vai começar a pensar em trocá-lo, tá? O Rashford, quando o jogo deixa, é o deus do joguinho Mbappé, junto com o Rashford, sensacional Kanté, mano, não tenho o que falar dessa carta do Kanté Realmente extraordinário Pogba, muito bom jogador O Salah, é uma ótima carta Porém, quando no delay, quando o jogo não deixa Ele simplesmente desaparece O Mané é um pouco parecido com o Salah Só que um pouco mais evoluído, digamos assim O banco aqui, praticamente, eu só usei o Adão É o mais bugado que tem Então, acaba que é isso sobre o nosso time Táticas personalizadas Rapaziada, joguei ali principalmente na 4-2-3-1 Tá vendo que eu tenho duas variações dela Praticamente, quase tudo foi na 4-2-3-1 Em alguns momentos, usei a 4-4-2 Mas quase sempre na 4-2-3-1 Uma coisa importante Quando eu via que o jogo estava meio estranho Eu faço isso daqui, ó Botava armação rápida E a amplitude, pum Jogava no máximo para o meu jogador Ir para as pontas Para que eu pudesse criar pelas pontas Isso deu muito certo, tá? Em vários jogos O grande problema É quando o adversário Vem com formações muito, muito abertas Então, nesse caso aí Eu já estava utilizando essa variação dela aqui Com a amplitude muito, muito fechada Não foi em todos os jogos Que isso deu certo Mas em vários jogos A gente conseguiu criar mais Graças a isso Não sei por que Em determinados jogos Os nossos jogadores Eles ficam muito parados Sem fazer aquelas Aquelas corridas inteligentes Tentando buscar a linha A linha de fundo Tentando buscar ali O meio da zaga Então, acaba que A gente tem que tentar alguma coisa Eu confesso que foi Tentativa Não foi ninguém que me passou Não vi ninguém Então, foi coisa da minha cabeça Que eu botei para tentar Mas... E acabou que em vários jogos Deu bem certo Foi bem legal A 4-4-2 aqui Deixei ali A amplitude ainda maior Mais ampla E armação rápida E aqui era, mano Era meter pressão constante Quando o cara estava Estava ganhando ali 1x0 Aí chegava ali Aos 80 minutos Em alguns jogos Deu certo Na maioria Não deu certo Mas em alguns jogos Deu certo Não sei se vale muito a pena E a minha intenção Essa semana É testar Basicamente aqui Com relação aos jogadores As instruções Os laterais Ficar na defesa Essa semana Eu vou testar 5 jogadores Com a intervenção Aqui, ó Interceptação Conservadora Tá? Então serão aqui Os zagueiros E laterais E o cantê Beleza? Para poder ver Se realmente Ajuda, né? Alguma coisa E tal Por que, galera? Eu percebi Que o meu jogador Dá muito bote Automático Sem necessidade Nenhuma Tipo Só para bugar Ele dá aquele bote E fica totalmente Para trás Na jogada E isso não é legal Então vou testar Porque pode ser Que você dando bote Sempre manual Talvez fique mais fácil Tá? Uma coisa Que me preocupa Sabe quando você Passa perto do jogador E você rouba a bola Se isso não acontecer Eu acho que vai ficar Muito difícil De jogar Pô, toda hora Eu tenho que dar o bote Toda hora Eu tenho que dar o bote Com certeza Eu vou Vou cometer Bastante faltas E consequentemente Pênaltis Então a gente vai testar Isso daí Cantei Pogba Ali é Ficar no Cobrir o centro E o Cantei Ficar na defesa Bem básico Os pontas Eu sempre tento fazer Com que os pontas Entrem na área Para dar mais opções Vou tentar Vou tentar algo Diferente Essa semana A gente vai treinar Bastante Essa semana Eu vou tentar Algo Diferente O Rashford Aqui Ele faz a função Que o De Bruyne Fazia Porém o De Bruyne Fazia Com muita maestria Diferentemente Do Rashford Eu vou tentar Aplicar algumas Configurações No Rashford Para ver se melhora E o Mbappé Chegar por trás Ficar no centro Porque ele estava Fazendo muitas corridas Para a ponta E acabava Ficando mais marcado Do que Se desmarcando Então acho que Ficar no centro Foi o melhor Que eu consegui Ficar no ataque Também No finalzinho Da WL Do Fute Champions Que eu botei Essas instruções No Mbappé E ele fez Alguns gols Ali Passando mais rapidamente Por trás Da Da defesa Rapaziada Se tiver alguma dica Essa é a hora Para a gente Poder Para vocês Ajudarem A gente Tá Agora O que que eu vou fazer Percebam aí Essa foi O nosso Primeiro O nosso Décimo Primeiro Fute Champions Fizemos aí Dezoito Vitórias Eu coloquei Onze derrotas São doze derrotas Na verdade E aí eu vou mostrar Para vocês Uma Uma parada Que eu fiz Que eu acho Ficou bem legal Que é o seguinte Nessa pasta Aqui Deixa eu ver Se está Correto Está correto Deixa eu ver Ah não Pera aí Que eu tenho que Dar uma organizadinha Aqui Pera aí Rapidão Tá Aqui Senão vai ficar Muito bugado Nessa pasta Aqui Do meu PC Eu tenho Todos os jogos E aí eu coloco Se foi vitória Se foi derrota Se tiver alguma Observação Por exemplo Essa partida aqui Eu achei que eu perdi Mas foi roubado Essa daqui Eu perdi Mas foi no delay Ah eu venci E o cara quitou Ah eu perdi E foi no handicap E por aí vai Aí o último Tá aqui Eu tava vencendo O cara abriu O placar Era o último jogo E eu queria só testar Não dava pra pegar o ouro Um mais Porque eu perdi aqui Na partida 29 Mas eu queria testar Algumas coisas E aí eu joguei Ah O maluco abriu 1x0 Aí eu empatei Fiz 2x1 Fiz 3x1 Depois que eu fiz 3x1 Eu deixei ele ganhar Fiz Acho que um gol contra Porque não contava Pro meu placar Mas poderia É Ajudar alguém E aí Hoje pela manhã Rapaziada O que que eu fiz Eu analisei As derrotas Tá Analisei as derrotas As vitórias Tipo Por mais que a gente Possa tirar alguma coisa De proveito Das vitórias Eu acho que É muito jogo Pra gente analisar Talvez se eu tivesse Uma pessoa focada Só em analisar Pô É uma situação E aí com certeza Eu seria o jogador profissional Mas Não é o nosso caso Jogamos aí Casualmente Só que tentamos Fazer de uma forma Mais profissional Acho que podemos dizer assim E aí Eu consegui anotar Essas observações Aqui Tá Deixa eu ver Se eu consigo Aumentar O tamanho Da letra Aqui Pra que vocês Consigam Opa Consigam enxergar Melhor Tá Show de bola Tá Show de bola Eu acho que é isso daí Ó Total de derrotas Foram 11 Foram 12 Foram É Foram 12 Porque mesmo tendo aquela entregada lá Ainda conta E total de vitórias Foram 18 Rapaziadas Eu tive 3 derrotas consecutivas Tá O que que são 3 derrotas consecutivas É isso daqui Ó Quer ver Aqui ó Ó Perdi essa daqui Perdi a vigésima primeira Que foi um jogo difícil É A vigésima segunda Mais difícil ainda Sem conseguir jogar E a vigésima terceira Foi uma derrota Que de repente poderia Foi uma derrota normal Tá Não teve Nenhuma observação A ser feita Fizemos 6 vitórias consecutivas Então na verdade Foi assim ó Nós começamos Aí a gente teve aqui Uma boa sequência De vitórias Acho que aqui foram 5 né Aqui ó 1 2 3 4 5 Esse jogo aqui Eu ganhei No último lance Da partida Com Com um gol lá Não nada a ver mano Mas o time também Do cara Era extremamente bugado E depois a gente Venceu Essas 6 aqui ó Essas 6 seguidas Aqui Nesse momento A gente tava jogando Extremamente liso Tá Olha pra você ver Foi uma vitória Que o cara quitou Aí depois Outra vitória Aí perceba Que não tem Nenhuma observação Porque foram vitórias Tranquilas Fáceis E os caras Até mesmo Quitando né E aí depois O caldo Engrossou E o trem Ficou Bem ruim Por que que eu acho Importante a gente Analisar O número de vitórias Consecutivas Cara A gente tem que tomar Muito cuidado Com as derrotas Consecutivas Então quanto mais Você conseguir Evitar Melhor E as vitórias Consecutivas Elas faz Com que você Analise Consiga entender Pô Será que foi o momento Do dia Ao determinado horário De repente O servidor Tava Mais leve O que que aconteceu Pra que você Realmente consiga Ter uma noção A respeito Disso daí O momento Onde eu consegui Ter essas 6 vitórias Foi de 1 da tarde É Eu almocei E desci Pro escritório Pro estúdio Era 1 da tarde De 1 da tarde Até mais ou menos Ali umas 2 e 40 2 e 40 3 horas Depois eu parei Pra poder fazer Uma análise Do conteúdo Das 15 horas Gravei um vídeo Pro canal Só que quando eu voltei O jogo já não tava Tão gostosinho Já não tava Tão liso Ali a partir Das 16 horas E aí meu amigo Ó O fumo Entrou Essa questão De horário É muito foda Porque você Sempre vai ter Uma vantagem E uma desvantagem Às vezes Tá liso Mas só tem Nego viciado Jogando Às vezes Tá pesado Mas você encontra Aqueles jogadores Mais casuais Enfim Às vezes Você vai jogar Liso Mas você não Quer levantar Tipo 4 horas da manhã Pra poder jogar Videogame Então acho que É mais ou menos Isso Tá No meu ponto de vista Antes de analisar Os jogos Antes de analisar Os jogos Eu digitei Esse documento Aqui Perdi Muitos Muitos jogos Que estavam Impossíveis De jogar De jogar E o time Adversário Mesmo ele Sendo inferior Nas stats Mano Simplesmente Engolia Os meus jogadores E eu não Conseguia jogar Mbappé E Rashford Foram engolidos Ali Por Sanches Teve um jogo Lá Que o cara Veio com o time Da Premier League Tinha Laporte Mano Laporte Engoliu Mbappé Tipo Eu fiquei Totalmente Sem entender O que O que Acontecia Ali Tá É Como eu sofri A maioria Dos gols Galera Bolas Enfiadas Muitas bolas Enfiadas E principalmente Erro na marcação Passando da bola Então Tava marcando Aí eu Passava da bola E abria aquele espaço Não é que eu passava Da bola na zaga Não No meio de campo Eu tava marcando E aí eu dava um vacilo Passava da bola E aí o cara Conseguia construir Uma jogada Ofensiva Que acabava Resultando em gol Então É uma observação Muito importante Pra que a gente Trabalhe Para corrigir Aí Durante A semana Tá Vou diminuir Aqui Pra gente Poder Analisar Também Os principais Erros Que eu cometi Principais Erros Forçar Muita bola Enfiada Com o triângulo Se O jogo Tiver Meio que Ou puxando Pro adversário Ou meio Lento Mano Esquece O triângulo Simplesmente Esquece O triângulo Porque Raramente Vai Entrar E Se você Dar x Uma jogada Mais segura É muito Melhor Forçando Chutes E principalmente Nos primeiros Jogos Eu percebi Que Teve um jogo Que eu perdi Que eu tive Duas chances Eu e o goleiro Aí eu chutei E o goleiro Defendeu Só que na verdade A jogada correta Era tocar Porque o meu jogador Estava completamente Desmarcado E eu perdi E eu perdi Dois jogos Por causa Disso Ou seja O ouro 1 poderia ter Vindo Muito tranquilamente Quem sabe A gente poderia Ter sonhado Com o elite Tá Dando muitos Bots Sem Bots Desnecessários Bots Tá escrito Errado Aqui Não é assim É assim Esses bots Rapaziada Pode ser Manual Ou pode ser Automático Então tipo Em alguns momentos Eu percebi Que os bots Eram automáticos Não sei Por que A máquina Ela faz isso Pra bugar O seu jogador E deixar o adversário Criar mais fácil Ela dá um bot E você simplesmente Fica pra trás Na jogada O estranho O estranho É que eu não vejo Os jogadores Adversários Fazendo isso Então é uma coisa Pra gente se pensar De repente Nas Nas instruções De repente Na formação Eu acho Que aquela opção Lá de Não sei É Não faz muito sentido Porque A minha opção De Ah não Mas às vezes Eu tava usando Pressão constante Então a pressão constante Ela pode sim Às vezes a bola passa O cara tenta Dar um bote ali No automático Pode ser Vamos testar isso Daí Durante a semana Mas principalmente Aquele teste Lá De deixar A primeira linha Mais o volante Com as interceptações Conservadoras Tá Agora Erros cruciais Erros cruciais Mano Isso daqui É Importantíssimo Troca da seta Demorada Então tipo O cara já tá fazendo A jogada E pô Eu tô com o cara Lá na frente ainda Selecionado Isso não pode acontecer E eu percebi Que tomei alguns gols Cometendo esse erro E também deixei Adversários Criarem jogadas De perigulosidade Com isso Tá Então isso é muito importante Troca da seta errada Esse é um pouco menos grave Porque você corrige ali No L1 Achando o cara E eu não lembro De nenhum gol Que eu tomei Por causa disso Tá Mas O fato de demorar Trocar a seta E deixar com que o adversário Conseguisse construir ali Uma jogada Perigosa Não acompanhar Jogadas de profundidade Eu tomei alguns gols Por causa disso Também Claro O delay Ele prejudica Ele faz com que o seu time Sempre fique pra trás Sim Isso é fato Só que Quando você vê Que tipo Ah o cara tá com um jogador E de repente Ele vai passar E que é uma das jogadas Mais fortes Desse FIFA Não pra mim Porque o meu time Não faz isso Mas pra maioria Dos adversários Isso acontece Tentar voltar O máximo possível E no finalzinho Eu percebi Que eu tava fazendo Isso muito bem Muito bem Inclusive A última partida Eu ganhei Fazendo muito isso Ganhei não Deixei o cara ganhar Mas estava ganhando Fazendo muito isso Defendendo as bolas Em profundidade Então esse Erro na marcação Indo a bola Quando as chances De roubá-la Era baixa Então tipo Você vai na bola Cara A probabilidade De você ganhar Aquela bola De você roubar Aquela bola Era insignificante Porque O adversário Ele tem O jogador Que ele tá com a bola Ele tem Um jogador Na direita Um jogador Na esquerda Um jogador Atrás dele Então ele pode Ele tem Três opções De passos Então se você Vai nele Diretamente Ele vai jogar Bola Em um dos lados Vai botar Esse jogador Para passar E aí você Fica em grande Desvantagem Na marcação Eu acho Que isso É alguma Das jogadas Ali Cruciais Que estavam Me prejudicando Bastante Erro da marcação Passando da bola Ali O que Inviabiliza O que Inviabiliza Ah Isso daí O que não Não deixa Com que você Recomponha O seu time Então tipo É igual É mais ou menos Aquela situação Só que aqui É um pouco diferente O cara tá com a bola Eu tava indo nele Só que ao invés De chegar na bola Eu tava passando direto Então o cara Tava vindo contra mim Opa Eu errei a marcação O cara GG Abriu espaço Minha amiga Eu vou embora Então acabava que Aí eu tava com o lateral Aí o cara Vinha fazer isso Eu passava direto Com o lateral Aí eu tinha que mexer Com o zagueiro Aí ele vinha 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 Eu tava Em desvantagem Porque o meu lateral Tava atrás Da jogada Então prestar Bastante atenção Nisso Porque foi algo Que prejudicou Bastante Tá As nossas Principais Dificuldades Principais Dificuldades Jogar contra times Extremamente fechados Principalmente ali na entrada Da grande área Mano Quase todos os jogos Eu tive mais posse de bola Que o adversário E acertei mais passes Isso Isso nos faz chegar A conclusão De que Porra Lázaro Você jogou melhor Do que a maioria Dos caras Sim Porém Os caras Fecharam a casinha Muito bem E no contra-ataque Seguindo 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 essa sucessão De erros Que a gente Estava cometendo O cara Acabava Conseguindo É O cara Conseguia Fazer o gol Então as vezes O cara Conseguia fazer um Se fechava O cara Fazia dois Aí tipo assim O cara Jogava por uma bola No contra-ataque Aí o cara Ia lá E fazia dois E acabava Que tipo O cara Extremamente fechado Mano É complicado Se você está liso Se você está jogando liso O jogo está de boa Show de bola Uma hora ou outra Você vai achar uma bola O seu time Vai se movimentar De forma inteligente O time adversário Vai abrir brechas Que foi o que aconteceu Ali Quando a gente fez Aquelas Seis vitórias consecutivas Mas se o jogo Está no delay Irmão Esquece O seu jogador Não Não vai fazer Nenhuma corrida Inteligente Eu acho que Infelizmente É isso Que acontece Confesso que Eu não tenho Pelo menos Em mente Agora Se vocês tiverem Alguma dica De como jogar Contra times Extremamente fechados Eu estou pretendendo Criar uma tática Onde eu fique Fechado também E jogue No contra-ataque Igual o cara O cara está fechado Está fechado Eu vou ficar fechado Eu vou ficar tocando bola Lá atrás Quando o cara vier Aí a gente vai Para frente Ou então a gente Dá um chutão Entrega a bola Para o cara E vamos ver O que ele vai fazer E aí no contra-ataque Que é a principal jogada Desse Desse FIFA Para quem não está liso Eu deixo bem claro Isso Porque quando a gente está liso Mano O jogo fica Pau a pau E tipo Se torna muito mais difícil O adversário Fechar a casinha Porque os seus jogadores Se movem Muito Muito bem Tá Sobre conexão Rapaziada Importantíssimo também Sobre conexão Na semana passada Eu tenho Duas internets Eu uso Duas internets Aqui Uma Eu estava usando Para poder jogar Estava com ping De 18 Não baixava De 18 Nem a pau E aí eu tenho Uma outra Que não estava Instalada Aqui no estúdio Ainda Aí o que eu fiz Pô instalamos Ela Ela Testamos E tipo Ficou a mesma coisa Que a outra Então as duas Com 18 De ping E não estava bom Eu percebia Que não estava legal Estava com um delay Absurdo Uma lentidão Para poder criar Jogadas E principalmente Naquilo que a galera Fala Pô delay De A Delay De inteligência artificial Dos seus jogadores É aquilo que eu falei Às vezes o jogador Adversário Pô mano Eu analisei o jogo Que o Neymar Ele fez uma corrida Inteligente Putz Muito sozinho Muito automático O cara Não mandou o Neymar correr Isso que é o mais incrível O Neymar correu De forma extremamente inteligente Só que o cara Não mandou o Neymar correr Agora o meu Mbappé Esquece irmão Para ele fazer Uma corrida inteligente É muito difícil É muito difícil E para jogar WL Eu falei Mano Não dá Não dá para jogar Com essas internet Do jeito que está não Aí eu peguei Uma das Da internet E fiz algumas Configurações Então eu coloquei MTU DNS Mas eu acho que A principal modificação Que eu fiz Foi deixar ali O molde Em bridge E deixar O Playstation 4 Discando o PPUE Não sei se você tem Conhecimento técnico Para fazer isso Ou não É uma coisa Bem avançada Não é todas as empresas Que vão te possibilitar Isso Mas enfim Isso fazer com que O seu Playstation 4 Disque o PPUE Inclusive vai deixar Aquela opção De NAT1 Habilitado As vezes o pessoal Fica com o NAT Moderado Ou restrito No Playstation 4 É tipo 2 Ou tipo 3 O meu Quando eu configuro Dessa forma Ele fica com o NAT Tipo 1 E aí eu jogo Mano Contra qualquer pessoa Do mundo Tranquilamente Não tem um bloqueio Disso Agora eu não sei Até que ponto Isso ajuda Em termos De Aliviar o delay Claro Tem muitas coisas Galera Que é efeito placebo Tá porra Ah fiz essa configuração Putz Estou jogando liso E tal E aí Quando você vai ver Não mano Não está liso não Era coisa da minha cabeça Mas Os MS Diminuíram de 18 Para 14 Então eu joguei entre 12, 14 e 16 Então tinha essa oscilada aí Mas Enfim Claro que a gente sabe Que esses MS Eles não significam Tanta coisa assim Mas pelo menos Eu percebi que Deu para jogar Um pouco melhor Essa observação Aqui em cima Cadê Meu ponto de vista Simplesmente não jogava O time não jogava Depois eu percebi Que pô E muitas vezes O problema não é Que o meu time não jogava O problema é que Os caras estavam Extremamente fechados O que Não me deixava Fazer absolutamente nada Então eu acho Que esse é o principal Foco Durante a semana Para que a gente possa Chegar aí Na primeira WL do ano Quem sabe Sonhando com Aquele Elite Rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que Essas dicas Possam te ajudar Acredito que As minhas dificuldades São as dificuldades De muitas pessoas De muitas pessoas Que tem por aí E é isso Vamos trabalhando Eu pretendo gravar Alguns vídeos Que replitam aí Essas dicas Mais propriamente Ditas Para que a gente Possa analisar melhor Na próxima semana Eu quero trazer também Os lances Com os melhores momentos E com os piores momentos Não sei como Que a gente vai encaixar Aqui Nesse vídeo Ou se de repente Eu trago Esse documento Aqui Eu trago ele Retratado em vídeo Acho que é uma possibilidade Também Aí a gente Legenda o vídeo Coloca escrito Lá direitinho Para exemplificar Eu acho que vai ficar Bem legal Beleza? Rapaziada Vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui